Botsuana, um dos países africanos com a natureza mais preservada. Esse é o país ideal para encontrar alguns dos animais mais difíceis de serem filmados. E minha aventura começa no deserto do Kalahari, em busca dos suricatos. Botsuana, lá vamos nós! Partindo da África do Sul, voamos por três horas num monomotor, em direção ao nosso primeiro destino no país, o deserto do Kalahari. Tem rio, não tem lagoa. A água dessa região aqui é toda originada com a chuva. Apesar de estar em uma região árida, de cara me surpreendo com a quantidade e variedade de grandes animais que estou vendo. Só que o desafio que tenho pela frente é encontrar um animal de 30 centímetros de altura, arisco e que passa boa parte do seu tempo dentro de tocas. Será que vou conseguir? Na língua local, a palavra Kalahari quer dizer lugar sem água. A medida que a estação seca avança, a maioria dos animais terá que migrar para outras regiões. Porém, os suricatos que estou procurando são totalmente adaptados à vida no deserto e vivem por aqui o ano todo. Outros que se adaptaram bem por aqui foram o povo San, etnia nômade que vive no deserto há quase 30 mil anos. O meu guia, assim como a maioria dos guias do parque, é descendente dessa etnia. No passado, eles viviam por todo o continente. Hoje em dia, os poucos que seguem seu estilo de vida tradicional vivem nas planícies secas do Kalahari e guardam segredos de como sobreviver num ambiente tão inóspito. Essa talvez seja a última chuva da estação que deve trazer refresco e bastante água para os animais da região. Já pra mim, estava preocupado com o calor, essa situação é simplesmente ridícula. Chuva no Kalahari! Depois dessa chuva aqui, se formam várias poças d'água na estrada e os animais todos vêm aqui beber, porque a água é muito escassa. A chuva é muito importante para essa abundância de vida aqui no Kalahari. Impressionante! Eu estava encharcado e em poucos minutos fico completamente seco. O sol e a aridez daqui são implacáveis. Os animais precisam encontrar formas de se defender desse calor. Os esquilos terrestres usam a própria cauda como um sombreiro. Encontrá-los é um bom sinal, pois costumam dividir tocas com os suricatos. Olha lá, olha lá, suricatos! Finalmente encontro os primeiros. Mas esses aí são bem ariscos. Vamos tentar a sorte em outra região do Kalahari, conhecida pela quantidade de suricatos. O Jack's Camp em Magadik-Gad apoia pesquisadores há anos. Shaba, meu guia, está acostumado a observar esses animais diariamente e vai me dar as dicas de como se aproximar sem incomodá-los. Lá vamos nós, mais algumas horas balançando de jipe pelas estradas de terra de Botsuana. Finalmente chegamos na casa dos suricatos. A viagem valeu a pena, mas agora temos que ser rápidos. O sol já está se pondo e temos menos do que meia hora de luz para fazer as primeiras imagens. Os suricatos são moldados para viver no deserto. A água de que precisam vem direto de sua comida, como frutas, tubérculos e raízes. Mas seu alimento favorito são suculentos insetos. Mas a essa hora do dia, parece que eles é que se tornam a dieta preferida dos insetos. E nossa equipe de filmagem também. O Christian que trabalha comigo que o diga. Mais saudade de casa. A gente está aqui gravando os suricatos, mas infelizmente a região tem mais mosquito do que suricato. É. A vida de cinegrafista de natureza não é essa moleza não. Gente, não está dando. Não está dando, cara. Que quantidade de pernilongo. Nosso primeiro contato com os suricatos foi incrível. Eles ficaram totalmente tranquilos e deixaram a gente chegar bem perto. Amanhã promete. Teremos o dia todo com eles. O jeito vai ser encarar os pernilongos com um sorriso no rosto. Na manhã seguinte, fomos dar bom dia aos nossos novos amigos. E chegamos no local antes mesmo do primeiro suricato sair da toca. Os suricatos são mestres de como viver em sociedade. Formam grupos que podem variar de 3 a 50 indivíduos. Trabalham em turnos para garantir a vigilância do bando, escavar túneis, buscar comida e até para cuidar dos filhotes. Também são extremamente cautelosos. Pela manhã, antes de saírem em busca de alimento, procuram pontos altos ao lado da toca para verificar se não há predadores por perto. Com a área livre, a caçada começa. Ao menor sinal de perigo, emitem sons diferenciados. Cada chamado indica um tipo de ameaça. Após passar o dia caçando, eles retornam para suas tocas. Será que eles estão tão cansados quanto eu? Olha onde o bicho veio. Olha o que acontece quando a gente não incomoda a natureza. Esses suricatos simplesmente ignoram o ser humano. Não são animais domésticos. São animais selvagens de uma região onde o ser humano não os perturba. Olha isso aqui. Poder interagir com animais selvagens tão de perto é uma experiência emocionante. E o melhor de tudo é que aqui esses animais são protegidos e trazem dinheiro para a comunidade local, através do turismo. Seis animais até a noi. E o melhor de tudo é que a nossa sociedade está apenas formado. E o melhor de tudo é que é que as puras pessoas podem reparar. O que é isso?